Marina, eu sei o que eu quero, eu voto. Marina, eu sou o marineiro. Eu sei o que eu quero, eu voto. Marina, eu sou o marineiro. Marina morena, como a pele do Brasil. Marina guerreira, que lutou e conseguiu ser grande, ser forte, como é forte o cidadão que faz sua sorte e constrói essa nação. Eu sei o que eu quero, eu voto. Marina, eu sou o marineiro. Eu sei o que eu quero, eu voto. Marina, eu sou o marineiro. Mulher verdadeira no que faz e no que diz. Marina é silva brasileira na raiz. É o nosso país preparado para o futuro. Mais justo e feliz. Crescendo sempre seguro. A conversa que tive a oportunidade de ter por iniciativa do presidente João Manuel Santos foi uma conversa muito produtiva, onde pudemos tratar de vários temas de interesse comum para os dois países e para a nossa região, os temas que tratamos de respeito a essa agenda de interesse comum e que tem a ver com o desafio de mantermos os esforços de uma cultura de paz na região, da cooperação fraterna entre os países, na busca de alternativas, para que essa cultura de paz seja pela afirmação e a criação de novas alternativas. E aí conversamos sobre o desafio da gestão integrada dos recursos da biodiversidade, do incentivo à pesquisa, à tecnologia, à inovação, da proteção dos recursos hídricos. E eu tive a oportunidade de mencionar a experiência no âmbito da OTCA de discutirmos uma gestão integrada de bacias, bem como foi afirmado, inclusive pelo meu vice Guilherme Leal, de que uma das formas de combatermos toda e qualquer forma de violência e de desrespeito ao Estado Democrático de Direito é através da criação de novas alternativas com investimento sério em uso sustentável da biodiversidade, para que isso possa se constituir na geração de novas oportunidades e de novos ativos para os nossos países. Fui informada de que lá está sendo criado agora o Ministério de Meio Ambiente e esse Ministério de Meio Ambiente já tem um termo de referência, que foi o acordo assinado pelo presidente, o Pacto Ambiental Colombiano, e que, obviamente, o Ministério vai desdobrar esse pacto nas várias ações e, obviamente, que há aí um espaço também de cooperação, porque o Brasil é um país que já tem uma estrutura na área de gestão ambiental e de governança ambiental de muitos anos e que essa experiência é interessante na relação com os países vizinhos e, obviamente, que a Colômbia está se dispondo a essa interação. Eu queria apenas afirmar a importância desse gesto do presidente João Manuel Santos em conversar com todos os candidatos, com os candidatos que estão efetivamente na disputa. Acho que o movimento que foi feito por ele, desde que ganhou as eleições e assumiu o governo, no sentido de buscar uma solução para o conflito entre Colômbia e Venezuela pelo diálogo, sinaliza, na prática, no gesto que fez, conversando com os principais candidatos, que a disposição para o diálogo integra os diferentes olhares e as diferentes formas de buscarmos soluções pacíficas para os conflitos que vivemos, à medida em que não há interesse de que se tenha nenhuma situação de exacerbação na região. Marina!